E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu trago mais uma novidade aí do WhatsApp que chegou aí, certo? Que é a chegada de novos emojis. Lembrando que para ter essa versão você precisa ser um usuário beta, beleza? Para ser um usuário beta, basta você clicar aqui na Play Store, agora você vai clicar aqui na caixa de pesquisa e vai digitar o WhatsApp. Você pesquisa aí pelo WhatsApp e vai entrar aqui na página do WhatsApp, certo? Agora você desce até o final, certo? E aqui embaixo vai aparecer uma mensagem perguntando se você quer ser um testador beta do WhatsApp. No meu caso aqui, eu já aceitei e estou sendo aí um testador beta, certo? No seu caso vai aparecer, tipo aqui onde tem sair, que no meu caso aqui tem sair, vai aparecer aceitar. Você clica em aceitar e depois você clica em participar, certo? Agora você sobe lá para o início, certo? E vocês estão vendo aqui essa mensagem, você é um testador beta desse app, que legal. Para vocês vai aparecer uma mensagem mais ou menos assim. Aguarde por alguns minutos e você vai ser um testador beta, beleza? No meu caso, eu já esperei e já apareceu, você é um testador beta, que legal. Eu esperei aí cerca de 3 a 4 minutos, certo? E depois vai aparecer aqui em cima, onde tem aqui em abrir, vai aparecer atualizar. Aí vocês atualizam e vocês já vão ter essa versão aqui que eu vou estar mostrando para vocês, que tem os novos emojis, certo? Vou abrir aqui o WhatsApp, que eu já atualizei. Eu entrei aqui em uma conversa e já coloquei aqui vários emojis para vocês estarem vendo aí, certo? Como vocês podem ver aí, vários emojis diferentes aí, certo? E está aqui, como vocês podem ver, alguns emojis aí ficou tipo colorido, mais escuros, certo? E alguns aí chegaram novos, certo? Como vocês podem ver, esse daqui da mãozinha, ele já tinha, só que ele foi tipo alterado, ficou diferente um pouco, certo? E tem outros aí também, né? Agora tem esse daqui do detetive, ó. Primeiro tinha só o detetive, agora tem a mulher e também mudou aí o estilo. Ó, tinha só o menino antigamente, né? Esse daqui agora tem a menina, ó. E está aí, ó. Tem vários outros diferentes aí, vocês podem estar vendo aqui, certo? E está aí, ó, novos emojis, tudo diferente, ó. Certo? Aqui eu acho que não mudou muita coisa nesses, mas nesses daqui mudou muito aí. Chegou muitos novos aí e foi muitos aí também alterados, ó. Esse daqui ele já tinha, né? Só que foi modificado aí, ficou mais legal, certo? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Deixe o seu gostei aí embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito. E compartilhe esse vídeo aí para seus amigos estarem sabendo aí dessa nova atualização, beleza? Então é isso. Eu fui, valeu e tchau! 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 Tchau!